Nesse momento encontramos aqui na microempresa Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui trabalhando para Jesus, evangelizando Levando a palavra de Jesus para dar uma pedida, levando a palavra de Jesus para as pessoas A Bíblia diz, lide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo Nós vemos irmãos e ouvintes que a palavra de Deus fala no apóstolo João, capítulo 3, verso 18 Que diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado Porquanto não crê no nome do nigento Filho de Deus Jesus Cristo, o único Filho de Deus que veio para salvar Da Torá, o antigo, o novo, ele veio para salvar e quem crê nele não é condenado Mas quem não crê já está condenado, amém irmãos? Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz Se despede, pastor Cavalcante, na paz do Senhor Jesus Um abraço